O quê? Eu tô... eu tô... eu tô... preparando pro VNB, agora não pode. Ah, você não tá. Culpa da Fernanda. A culpa do... a tsunami... Olha, pra mim, você... você chega, você não tá me vendo. Só um minuto aqui. VNB 2011, 20 de outubro, às 10 da noite, na MTV. Porra! Eu não tô... Agora, tudo aí, ó, a outra... a rock and tsunami faz? Vocês gostam, Fernanda?